No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo Ontem no jogo contra o Guarani de Bagé Tivemos aí a estreia de Martin Benitez Vamos ver como foi a sua estreia né Muita gente não conseguiu assistir o jogo Ou não prestou muita atenção nos detalhes aí Do nosso novo meia E vamos conferir com esse compilado Feito pelo canal El Grêmio Um grande abraço pra eles Eles trazem sempre um ótimo conteúdo aí De imagens e compilações dos jogos do Tricolor Beleza? Antes de começar o vídeo Eu também quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado aí Pela OneFootball Que é o melhor aplicativo de futebol Lembrando que o QR Code tá aqui na tela E vocês podem apontar a câmera Pra baixar ou baixar pelo link na descrição E por que vocês devem baixar? Cara, o OneFootball ele é de graça Ele te dá todas as notícias completas De qualquer Qualquer time de futebol Qualquer campeonato do mundo E ainda vocês conseguem ver Os jogos aí da Bundesliga de graça Mano, o campeonato alemão De graça assistindo ao vivo É só no OneFootball isso, cara Então baixe aí Pelo link na descrição Ou pelo QR Code que tá aparecendo Aqui na tela Beleza? Vamos assistir então A estreia, né? De Martin Benítez Pelo Imortal Tricolor E o Wagner Freitas Aí o Mancini chamando, né? O Benítez pra entrar Entrar no jogo ontem Benítez Camisa 8 O Campas sentiu, né, cara? O Campas tinha sentido ontem O Viro Direito E o Campas que Pelo que dizem Não foi nada de grave Tá, gurizada? Parece que ele já vai se recuperar aí O Benítez Olha aí, mano Ai, mano do céu, velho Caramba, imagina, velho Aquilo ali já lesiona O Benítez Tá jogando com raça, né, mano? Eu tô sentindo ele Um jogador, assim Bem estilo Muito estilo Do futebol argentino mesmo O problema é que ele se machuca, né? Ó, o Benítez, ó Fala que o cara não corre agora O cara é malandro, velho Cara, se ele chegar Se ele chegar a jogar O que o Douglas jogou no Grêmio Em 2016, 2015 17, acho que ele chegou a jogar, né? Jogou, jogou É, velho Um cara que pifa Não precisa nem correr, mano Não precisa correr A gente não quer que tu corra Tanto É isso aí, velho Aí na bola Dá uns carrinhos Dividir bola Não ter medo de ir pra cima Não precisa sair correndo O jogo todo A gente sabe que Ele sabe que meio campista É difícil fazer isso Olha Mano, cara Eu tô empolgado com o Benítez, cara Eu tô empolgado com o Benítez Olha as jogadas desse cara, mano Ontem eu vi o jogo Mas eu confesso que O cara tá olhando o jogo Mas os caras não conseguem Prestar tanta atenção Nos jogadores Especificamente Então é bom De pegar uns lances Específicos dele, né? Velho Isso é só a primeira partida Do Benítez Eu tô gostando demais, velho Eu tô me iludindo É triste, né? Eu tô me iludindo Com o Benítez, cara Mas eu vou dizer Eu gosto do Benítez Eu gosto do Benítez Até antes dele vir pro Grêmio Eu queria Eu sempre achei Que ele era um jogador Com a cara do Grêmio Eu sempre achei Que ele era um jogador Com a cara do Grêmio O maior problema dele Sempre foram as lesões Agora se ele não se lesionar Jogar a bola que ele sabe, velho Porra, olha esse cara, mano Olha os toques de calcanhar dele O cara toca muito bem na bola, velho Olha isso Logra no pé Meu Deus, velho O cara tem bola O cara tem bola O cara tem bola Já mostrou a que veio Olha, gurizada Eu não quero me iludir E não quero iludir vocês Mas Martin Benítez Martin Benítez Veio pra fazer história no Grêmio, hein? Ele não veio só pra ser mais um jogador, não Ele veio pra ser o jogador E, gurizada Vocês estão vendo aqui embaixo Buia, né? Piscando A partir da meia-noite Agora, dessa madrugada Dia 8 Dia 8, tá? Meia-noite do dia 8 Do dia 7 Pro dia 8, né? Recebe o benício 11h59 Já vou estar abrindo a live Pra começar A nossa super live De 24 horas Com muitos Prêmios, tá? Com muitos prêmios Aqui na Boia Então Eu vou aguardar vocês Boia.live Barra No tag Ou então, né, irmãos Ahn Deixa eu tirar o futebol aqui Baixa o futebol, tá? Baixa o futebol Pra você não se arrepender Beleza? Mas A partir, então Da meia-noite Do dia 7 Do dia 8, na verdade, né? 11h59 Do dia 7 Hoje, cara Hoje mesmo Já fica ligado Que eu vou ficar em live De 24 horas Lá na Boia Boia.live Barra no tag Baixa o aplicativo Ando no teu celular Já me segue ali Que vocês vão receber a notificação Beleza? No tag Vai estar ao vivo 24 horas Jogando, né? PS, FIFA Resident Evil Red Dead Redape Jogando a fora Eu vou jogar muita coisa E resenhar aí com vocês Beleza? Então Eu vou estar em 24 horas Do dia 8, né? Meia-noite Até A meia-noite Do dia 9, né? No caso Começo agora, mano Nessa madrugada Meia-noite Meia-noite E vou até 11h59 Do final do dia Então Que dia é hoje? Hoje é dia 7 Segunda-feira Então Terça-feira agora Vou estar o dia todo Ao vivo Na Boia E eu espero vocês Beleza? Por favor, cara Apareçam lá Vai ser muito importante Ter a sua presença Claro que vocês não vão conseguir assistir Às 24 horas Mas o máximo que vocês conseguirem assistir Vai ser interessante Porque vocês vão ganhar prêmios Lá na live Vai ter sorteios Vai ter resgate de prêmios Também Na loja Do canal ali Na Boia Onde vocês resgatam Com seus próprios pontos Ganhos Na Boia Beleza? Então eu espero vocês lá Tamo junto, Benites Me iludiu Me iludiu Quero ver o que a galera vai falar Iludiu vocês também? Comenta aí, gurizada Comenta aí Que é muito importante Valeu, um abraço Falou Fui Tchau 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 Tchau, tchau